Até a pé, o Grêmio volta pra casa. Foi a primeira vez que eu vi o Imortal morrer, Chico. Tava mais assustado que cachorro em canoa. Parece que nem entraram em campo. E o primeiro gol foi tão ligeiro que não deu nem pra soar os cabelos do sovaco. E aí, Cardano? Recuou mal e o peixe começou a lapar, dá uma zero. O gol foi com 11 segundos, Chico. Futebol é assim, vacilou, se lascou. Mas também o atacante correu mais do que cachorro quando foge de vacina. Pense numa carreira grande. O segundo foi dele, Marinho Chagas. Qualquer semelhança é mera fuleiragem. E o Grêmio trocou ele com o Santos por um zagueiro e a Pipoca Bocos. E logo no início do segundo tempo, pia de novo. 3 a 0 peixe. Também esse goleiro tá mais aéreo que drone com pilha fraca. Ele fez que ia, mas não foi. Fez que foi, mas não ia. Eu achava que o Grêmio não ia dar um chutezinho a gol. O goleiro pulou como um peixe pra pegar essa. Não foi dessa vez. Mas agora foi. Cruzamento da direita e cabeça nela. 3 a 1. Corre que dá tempo. Dá tempo de levar mais um. Eu não tô dizendo que esse goleiro tá areado. Ele espalmou pra dentro e a bola ainda bateu nele dentro do gol. Fim do massacre. Será que Renato ainda vai dizer que tem o melhor futebol do Brasil? Aí a gente canta como... Porque imortal se morre no final. Libertadores, eu vou seguir o meu caminho e te esquecer. Pensar um pouco em mim, tentar viver. Seria o bastante.